Vimos agora da CEASA ao vivo em Joinville, vamos pra onde? Vamos falar desses dias de sol, nesse elegante outono. Enquanto a Tabata Porte estava tomando suco de beterraba lá no CEASA em Joinville, essa menina que vocês estão acompanhando agora na tela do Balanço Geral. Ela segura o seu copinho de caldo de cana? Será que é caldo de cana? Ela foi comer pastel e caldo de cana? É isso, Flávia Jordão, uma ótima tarde pra ti. Ai, meu Deus do céu, já comeu metade do pastel. Demorou pra chamar, né? Eu ia começar com pastel inteiro, mas não deu tempo. Boa tarde, Zanotto! Boa tarde, Santa Catarina! Tudo bem por aí? Tudo, tudo! Estou falando ao vivo da Beira Rio, na cidade de Itajaí. Fiz amizade já aqui e já quero contar um pouco da vida deles pra vocês de casa. Olha só, de São Paulo, tá morando aqui na nossa Itajaí apenas um mês, mora na nossa Itajaí há um ano, sabe por quê? Os filhos se conheceram, casaram, vieram para essa maravilha que é a Santa Catarina, já estão há anos e anos aqui. Eles começaram vindo uma vez por ano, duas, três, se apaixonaram e agora estão morando. Vou conversar primeiro com quem está morando há um ano. Como que é o seu nome? Maria. Maria, o que você acha de Itajaí? Adoro. Se apaixonou. E você que está aqui há um mês, está fresquinha na nossa cidade, está curtindo? Muito. É que eu já conhecia, né? Então, pra mim, tudo de bom. E o bacana dessa temperatura que a gente está agora no outono é que, olha só, famílias curtindo, a gente aqui na vibe do caldo de cana, do pastelzinho, mas tem gente aqui que está tímida e não quer aparecer, Zanotto, que está na vibe da cervejinha, porque ele está de folga, está aposentado, ele pode, né? A gente, cervejinha, é só mais tarde, mas eu quero mostrar um pouco da Beira Rio pra você, que é de Santa Catarina. Obrigada, gente! E ainda não conhece a nossa cidade? Porque é um espetáculo, ó. Tem a ciclovia, seu Elias, cuidado, vão passar rapidinho pela ciclovia. Tem criança, tem família, tem essa bicicleta aqui, ó. Está saindo uma família pra passear agora aqui. Oi, família, a gente está falando ao vivo pra toda Santa Catarina, tudo bem? Tudo bem. Vocês são aqui da cidade mesmo? Sim. E hoje resolveram aproveitar esse sol do outono pra curtir com a esposa e com as meninas? Sim, sim, sempre aqui na Beira Rio. E você gosta muito da nossa cidade, nasceu aqui? Eu sou de Porto Alegre, mas nós moramos aqui há muitos anos. É, e veio passear hoje com as princesas, dá tchau, tchau, patitia. Tchau, tchau! Ai, Zanotto, coisa mais gostosa! E tem as bicicletas, tem patinete, tudo pra alugar e fazer esse passeio aqui pela nossa Beira Rio, em Itajaí. Tem parquinho pra criança, tem academia pra atividade física, é todo mundo curtindo, cada um do seu jeito. Tava bem mais movimentado, mas agora também é hora do almoço, né? Aí a galera vai pra casa, almoça e daqui a pouco volta. Logo mais ali tem a pista de skate. Então é um espaço muito aproveitado aqui na cidade de Itajaí, principalmente assim no outono e no inverno. Luiz Zanotto, quando as temperaturas vão diminuindo, tem pesquisa que diz que as pessoas vão ficando mais tristinha. Mas a gente tem que mudar essa situação. Tá friozinho? Tem que sair de casa, fazer uma caminhada, dar uma pedalada, mexer, né? Aquecer o corpo, que aí a energia vem e você com certeza vai ter um dia incrível. Você não acha? Com certeza, eu gosto muito dessa estação, Flávia Jordão, do outono, né? O inverno é um pouco mais frio, mas nós estamos vivendo dias maravilhosos porque o sol aparece e predomina durante o dia inteiro. Então, nesse horário agora à tarde, a gente está vendo aí, tem gente de calção, né? De bermuda, de regata, as crianças mesmo que não sentem frio, porque quando vem a noite, aí é aquele casaquinho, né, Flávia? Mas agora, durante o dia, dá pra aproveitar a vontade. Ó a menina ali aprendendo a andar de skate, o Flávia Jordão. Sim, ela tá ali arriscando, viu? Com o skate. Sabe que agora eu lembrei de uma história, Zanotto. Meus filhos eram pequenininhos, ganharam skate. Você acredita que eu sou a mãe que esconde o skate, que ficou com medo? E a minha criança hoje vai fazer 18 anos e não sabe andar de skate. É a mãe cautelosa. É, eu sei, lá em casa tem um assim também. Tem uma briga com a pequena. A pequena tá com 11 anos, louca pra um skate. A mãe dela falou, espera, espera. Esse espera, eu acho que vai ser igual a Flávia Jordão. Quando a menina fizer 18 anos, aí vai lá comprar o skate, porque antes essas mães ficam muito preocupadas. Ô Flavinha, muito obrigado pelas suas informações e um ótimo fim de semana pra você. E aí, eu acho que vai ser igual a Flavinha Jordão. E aí, eu acho que vai ser igual a Flavinha Jordão.